Eu aprendi como dever de cada dia De buscar sua presença em minha vida E quando eu busco ele resolve o impossível Abrindo portas onde não tem mais saída Ele é o Deus que ouve e atende quando o crente chora Estende as mãos e a derrota manda embora E ainda ordena para nunca mais voltar Ele é a esperança pra quem se encontra perdido Ele alcança e põe de pé quem está caído E no caminho faz seguir alegremente Um crente forte e vencedor Foi ele, foi ele quem me deu a vida Quando não tinha saída Sou dele A glória e o poder é dele Tudo em mim pertence a ele Só ele humilha, exalta e dá poder Quando ele quer agir Oh, aleluia Que o eterno Deus te alcance Aonde você ouvir esta canção Que a mão de Deus te levante Aleluia Ele é o Deus que ouve e atende quando o crente chora Estende as mãos e a derrota manda embora E ainda ordena para nunca mais voltar Ele é a esperança pra quem se encontra perdido Ele alcança e põe de pé quem está caído E no caminho faz seguir alegremente Um crente forte e vencedor Foi ele, foi ele quem me deu a vida Quando não tinha saída Nele eu tive solução Sou dele A glória e o poder é dele Tudo em mim pertence a ele Só ele humilha, exalta e dá poder Quando ele quer agir Quando ele quer agir A glória e o poder é dele 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 A glória e o poder é dele